E agora pela manhã em Rio Preto, a Guarda Municipal organizou uma caminhada pelo calçadão para pedir a paz. A cidade ainda se recupera do tiroteio que terminou com a morte de um adolescente por conta de uma bala perdida. E somado a outros episódios de criminalidade, a população mais do que nunca quer segurança. Aos poucos as pessoas iam chegando, de branco, com cartazes, balões e rosas nas mãos, pedindo paz. Depois que um tiroteio em pleno calçadão de Rio Preto terminou com a morte de um adolescente e dois guardas municipais feridos, o presidente da Associação da Guarda acredita que era necessário chamar a atenção para um momento difícil em relação à segurança no município. A primeira resposta à criminalidade tem que ser de amor e de paz. A gente não vai se desencorajar. A mãe, o pai e familiares do adolescente Pedro Henrique Bueno de Oliveira também estiveram presentes. Ninguém quis gravar entrevista. Disseram apenas que todos ainda estão muito abalados por conta do que aconteceu. O presidente da Associação Comercial de Rio Preto lembra que este foi um episódio isolado e que o calçadão é um local seguro para passeio e compras. Isso não é uma coisa corriqueira dentro de São José do Rio Preto e muito menos aqui no calçadão. É um ambiente seguro para se comprar, para se viver, para se trabalhar. Durante a caminhada, um silêncio incomum tomou conta do calçadão. De acordo com a Guarda Municipal, pelo menos 400 pessoas participaram do movimento. Como todas as cidades do interior, a violência vem se apoderando, fugindo um pouco das capitais. Ao som de Imagine, de John Lennon, as pessoas iam passando. A música, que fala sobre como seria o mundo em um cenário ideal, de paz, sem guerra, ganância ou disputas por dinheiro ou poder, se encaixa perfeitamente em que estas pessoas querem. Mas só pedir pela paz não é suficiente. São necessárias ações efetivas do poder público. Uma das preocupações em relação à Guarda Municipal na cidade é em relação a treinamento, armamento e estrutura física. Reivindicações que, segundo a categoria, melhorariam e muito o trabalho dos profissionais. É preciso sempre que tenhamos uma formação continuada para que os nossos guardas tenham a exata noção e possam estar sempre preparados para a ação que praticam. Ao final da caminhada, flores no local onde o adolescente foi baleado e uma oração. O amor vence o ódio. Em um momento emocionante, os balões encheram o céu da cidade neste apelo por mais segurança e tranquilidade. Os dois guardas municipais seguem internados e o estado de saúde deles é estável. Obrigado. Obrigado.